Chega um momento que o mais prazeroso não é necessariamente um milagre materializado e ocorrido na sua vida, mas é a sensação do cuidado e da presença de Deus do seu lado. Você sair de casa, você pensar ou você estar ali pensando, puxa, Deus está comigo. Olha, a resposta veio imediata. Não, a prova, ele está comigo, ele falou isso aqui e aconteceu ali. Você entende essa sensação de você ter uma resposta, agora você faz um pedido, você faz uma colocação, e você sai para algo e aquela resposta vem de imediata, qual é a tua sensação? É lógico que você fica feliz com aquilo que aconteceu, com o seu pedido realizado, mas você fica muito mais feliz de perceber o cuidado de Deus com a sua vida, com você, a confiança de que ele está do teu lado, de que ele está andando contigo a cada minuto, a certeza de que você é importante para ele, de que aquilo que você deseja, ele cuida. Percebeu que a gente começa a subir? Não que aqui o que eu preciso não é importante, é muito. Mas você começa a entender a diferença entre você dar um cheque com fundo, com saldo, para você ir sacar e ficar feliz de ter o dinheiro na conta, ou você ser dono do banco? Voltado com o cara que é dono do banco, você começa a perceber isso? E esta felicidade, esta... Eu me senti até importante. Filho. E voltando aqui para o nosso tema, para os nossos amigos Paulo e Silas, eles tinham tudo para estarem frustrados. Mas eles oravam e cantavam louvores. Eles oravam a Deus e aprovavam em Deus o momento vivido. Eles não prestaram atenção no percalço, na surra, na injustiça. Eles prestaram atenção na promessa, em quem tinha feito a promessa, em Deus. E eles confiavam tanto, porque tinham aquela intimidade, que eles estavam seguros naquele lugar. Não, Deus está comigo, Ele está cuidando de mim. Mas você acabou de tomar porrada, você acabou de apanhar, está tudo marcado. Não, isso aqui é coisa de homens, mas Deus... Ele não perdeu o objetivo dele. Ele está aqui comigo, eu estou sentindo, eu tenho que aprovar. Isso, com certeza, vai redundar em algum bem para a minha vida, para o propósito dele. Isso, com certeza, vai me melhorar. Isso, com certeza, vai me capacitar. Isso, com certeza, vai me levar para um lugar. Por sinal, este lugar que eu estou agora preso e acorrentado, vai me levar aonde eu quero. Paulo e Silas estavam falando do amor de Cristo, esse era o objetivo deles. E foram açoitados injustamente, presos injustamente. Mas quando foram presos e entenderam este lugar, e aí é uma questão, aí é o nosso lugar, aí é o lugar de realização de sonhos. É você entender que o lugar que você está em Deus com o seu pai, não tem nada a ver aqui com a dor, com o sofrimento, ou com a injustiça, ou com o erro. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a circunstância. Deus pode permitir, sim, que aconteça? É claro que pode. Mas tem um propósito aquilo, aquilo vai concorrer para o seu bem. Você olha aquilo, mas aquilo é lateral, é periférico. Aquilo não está diante de você. Aquilo não pode ser uma pedra para você tropeçar. Aquilo não pode ser um objetivo. Aquilo é simplesmente um acontecimento que vai te levar para um lugar no qual você vai realizar sonhos.